Música Ui-shui, ai-ai, ai-ai, o grito tempo chegou Vende praja, vende praja, em Carlton Américo Vende praja, vende praja, em Carlton Américo Enverte praja, vende praja, em Carlton Américo O computador de gelata vende a porta da gripa com muito cuidado Que eu estou disposto a ficar e solta o sol Vou perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Vou perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Vou perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Agora vou mudar minha conduta Vou a luta, pois eu quero me aprovar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Porque essa vida não vai sopar E eu pergunto com que roupa, hein? Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Me vi se perdendo Por isso agora eu vou Me defendendo Da dor Tão fruada Dessa saudade E por infelicidade Meu pobre fez me invadir O samba que você me convidou O samba que você me convidou É um privilégio Ninguém aprende samba No balé O samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha eu vou mandar Minha menina pra cantar Com satisfação E com harmonia Essa triste melodia Essa triste melodia Que é meu samba Enfeite o de oração E que eu sou filho Que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite de mim Salve Estácio Salgueiro Mangueira Oh Jovem Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila Não quer água pra ninguém Só quer mostrar Que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba Mas não quer Tira patente Aquele cara Aquele cara Que não sabe Aonde mete o seu nariz Quem é você Que não sabe O que diz Que palpite de mim Sabe sair por ali Inves de tomar Checo a torna E bebeu para ti Levava o caninete no sítio E o pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sussagalhão 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 Hino deusement Ah só Sussagalhão De novo Meu poder de samba Tá boa de planta Sussagalhão Jorando Cora de madruda Muito lindo, muito obrigada. O canal do céu desconta, e a lua anda por causa, boca, mão, expressão. E as pastinhas, traçam o sol da lua, vão cantando na lua, lindos ventos de amor. O canal do céu desconta, e a lua anda por causa, boca, mão, expressão. Não tem pena de mim, que sou um ponto como o seu lugar. Minha criança, tu não me traz a lembrança. Teu coração não se cansa, e sempre, sempre te amar. Vamos assim, com a certeza que devo chorar, pois bem, eu sei que não queres voltar. Queixem minhas mãos aos seus lados, e compaixem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti. Queixem minhas mãos aos seus sonhos, e quem sabe sonharão aos meus sonhos. Queixem minhas mãos aos meus sonhos, e quem sabe sonharão aos meus sonhos. Queixem minhas mãos aos meus sonhos, e quem sabe sonharão aos meus sonhos.